Fala galera, vocês estão no canal, eu sou o Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou bater um papo sobre esse carinha aqui, o Xbox Series S, o mais novo membro Prime do canal, o segundo console mais preparado dos games incríveis da nova geração. Eu comprei o console para jogar alguns jogos que só estão disponíveis hoje na retrocompatibilidade da Microsoft, como é o caso do Red Dead Redemption e também do Silent Hill Downpour, para fazer alguns testes em alguns jogos mais novos e também para ficar um pouco mais próximo, testar um pouco mais a plataforma da Microsoft, porque eu posso trazer uma opinião mais consistente para vocês sobre ambos os consoles, o poderoso PlayStation 5 e também os consoles da Microsoft. Então a gente vai bater um papo sobre o Series S, um papo sobre consoles no geral. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, é importante que você se inscreva aqui no canal para que eu continue a trazer esse conteúdo maravilhoso para vocês. Me segue lá no Twitch, arrobaloucobaltar para acompanhar as lives, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, terabate shop e gvgmall. E se você for comprar um console de nova geração, Xbox Series S, Xbox Series X, poderoso PlayStation 5, link na descrição, comprando na Amazon, você vai ajudar o seu battle aqui. Vamos lá para o vídeo. Então vamos lá, pessoal. Enfim, a hipocrisia. Baltava, você é o cara mais hipócrita da internet, você é o cara mais hipócrita do YouTube. Você sempre falou que tudo que a Microsoft lança é ruim, que o Xbox não vale a pena, que o Series S é muito bom, mas não tem jogo, que a Microsoft só faz jogo ruim, tudo que a Microsoft lança para você é ruim, tudo que a Sony lança para você é perfeito, ou seja, você é um típico haterzinho da Microsoft que não joga nada e eu não retiro absolutamente nada do que eu disse até hoje sobre os consoles da Microsoft. Para mim são consoles muito interessantes, mas acabam pecando nos jogos. Eu trouxe o Xbox Series S aqui para o canal, para poder jogar alguns jogos que ficaram presos na retrocompatibilidade. Na Microsoft, como é o caso de dois que me vêm à cabeça agora, Red Dead Redemption e o 1, e o Silent Hill dá um por, e algum outro jogo que porventura eu venha lembrar, são jogos que podem ser emulados no PC hoje, mas a gente precisa ser honesto aqui, com alguma dificuldade, não é algo trivial de você botar ali e vai rodar perfeitamente bem igual ao console. Então, apareceu uma oportunidade, um inscrito do canal acabou comprando o console e estava sem tempo de jogar, ele acabou me vendendo esse console que eu não sei quanto tempo ele vai durar aqui no canal. A minha ideia é mais para frente sortear ele. Eu quero sortear um console para a galera lá da Twitch. Eu não sei se vai ser esse aqui ou se eu vou gostar do console e vou acabar sorteando outro e ficando com o console da Microsoft para poder continuar dando meus pitacos ao longo da geração. Bom, quando o console foi anunciado, quando foi anunciado pela Microsoft que nós teríamos um console Xbox um pouco mais fraco que o Xbox Series X, que eu sempre critiquei por ser um console muito poderoso, é um hardware melhor do que o PlayStation 5, porém a Microsoft acaba pecando nos jogos. A gente sabe que a Microsoft está investindo bastante, muitas promessas, mas a gente ainda não viu nada concreto. A gente viu ali o The Medium, que foi o máximo, mais uma penca de jogos indie. A Sony também não tem mostrado nada de muito interessante, mas o PlayStation acaba sendo mais interessante para mim por conta das franquias e por conta dos jogos da geração passada que você pode jogar no console. Alguns estão recebendo também o update. Então quando foi anunciado que a gente teria um console mais simples da Microsoft, eu falei, pô, cara, pode ser que seja interessante, né? Eu ainda fiz um vídeo lá, né? O console é muito bom para jogo merda, porque é o que tem aí na Microsoft. Uma penca de jogo ruim, uma penca de jogo que não me interessa e uma penca de jogo que eu já joguei, né? Por isso o Xbox não faz tanto sentido para mim. Eu já joguei a maioria dos jogos, os jogos estão disponíveis no PC e hoje no PC eu rodo melhor do que no Xbox Series X ou rodo igual no Xbox Series X e acabo rodando melhor do que no Xbox Series S. Mas é muito interessante, principalmente por conta do que a gente vive hoje no mercado de PCs, né? A Microsoft vem se aproximando cada vez mais do PC, né? Sempre foi assim, né? A plataforma de PC é basicamente uma plataforma Windows 10. Então, com o aumento do preço dos PCs, né? De um PC de entrada hoje em dia custando às vezes até o dobro do Xbox Series S e não tendo a mesma potência do console, o console passa a ser interessante. Até porque ele tem suporte a teclada e mouse, que é uma coisa que eu vou testar. E para a galera que não tem nada, o cara não teve um Xbox One, o cara não teve um PlayStation 4, o cara pode dar a entrada ali, pô, vou pegar um console desse aqui, né? R$2.800, eu parcelo ele ali em 12 vezes sem juros na Amazon usando o link do canal, paga lá um bug do McDonald's por mês para a Microsoft e tem acesso a um catálogo de jogos que provavelmente ele não jogou. E aí, se o cara não jogou, beleza. Tem muita coisa interessante. Tem os jogos do Batman, tem o Tomb Raider. Eu nem sei se está no Game Pass, né? Porque para mim, tudo da Microsoft é de graça, né? Eu fiquei sabendo que eu vou ter que pagar pelo Red Dead Redemption e para mim, estava no Game Pass também da Microsoft. Ah, no Ultimate, não sei o quê, Game Pass Gold, Live Gold. Não entendo absolutamente nada disso. Fiquei sabendo que eu vou ter que pagar o Red Dead Redemption 1. Isso me deixou triste. É um jogo que também a galera vai reclamar que não tem tradução e tal, se eu for fazer uma série do jogo. Mas é um jogo que eu quero muito jogar, porque para mim o Red Dead Redemption 2, ali junto com o Final Fantasy VII, são os melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Eu estava esperando um remake e tal, um remaster, mas são coisas que eu acho que não vão vir, não vão aparecer tão cedo. Então, o Xbox Series S, para mim, para mim, ele é uma opção interessante, muito interessante para a galera que quer jogar videogame, né? A galera que quer combar. Compre o videogame ali e vai combar. A gente vê ali que a política de acesso aos jogos da Microsoft, ela é predatória, né? Muito difícil para a Sony manter algo no nível. Então, quando você quer jogar um Resident Evil 4, por exemplo, na Sony, você tem que pagar lá um absurdo de R$90, R$120, quando você vai ficar esperando uma promoção. Enquanto na Microsoft, você paga um pouquinho ali e tem acesso a um monte de jogo. Resident Evil 4, 5, 3, 2, 1, Banjo, Casoide, e tem a porra toda ali disponível no Game Pass. Então, ele acaba sendo muito mais interessante, né? O console, até a menina aí, aquela Raquel Game, fez um vídeo, né? Falou, o console da pobritude, mas que a própria pobritude da galera do PC torce o nariz para esse console. Os caras falam assim, não, o console é muito fraco, não sei o quê, eu prefiro investir aqui no meu PC. E tu vai ver o PC do cara é uma parada caveira, né? Eu não sei exatamente como se comporta um console e, cara, tudo bem, o PlayStation 4 era meio caveira, funcionava muito bem. Eu vou fazer os testes no Series S, mas um PC caveira, eu sei exatamente como isso comporta. Basta você entrar lá no grupo Teclab, e você vê lá os caras reclamando, chorando, que o driver não funcionou, que não sei o quê, blá blá blá, que o jogo tá lento, que o cara fazia não sei quantos FPS. E aqui, cara, você tem acesso a jogos, rodam tudo bem. Talvez não na melhor qualidade do mundo, mas o Gears, pelo que eu soube, ainda não testei, tava dando uma qualidade excelente, né? O Oreo aí, 4K60, eu fiz um teste no Oreo aqui, notei algumas coisas que eu acho interessante falar, mas é um console de entrada, né? Hoje em dia, uma 1660 Super, uma 1660 Ti, tá custando mais do que esse console aqui, né? E não faz muito sentido, a galera que quer jogar, pô, dá 10 mil reais num PC que você sabe que não vale 10 mil reais, né? Então, enquanto as coisas estão loucas, enquanto as coisas estão loucas, o Xbox é uma excelente opção. Eu sei que a galera que tá procurando um PC, o cara quer ficar jogando Warzone doidamente, que eu acho que também tá disponível pro Xbox, o cara quer ficar jogando CS com o máximo de quadro possível, num computador terrível, né? Naquele gabinete lá que se o cara der uma lambida ali, errada, não tiver com a antitetânica em dia, ele vai pro saco, e enquanto a partida você vê o Xbox ali tudo bonitinho, abaltar o controle, é a pilha, eu também achei isso terrível, né? Pesado, era algo que eu não ligava tanto, mas desde que eu comecei, porque eu sempre joguei controle com fio, mas desde que eu comecei a jogar no Playstation, eu vi que tem sim uma diferença, né? O controle do Playstation, o do Playstation 5 é um pouco mais pesado, mas, pô, o fato de ser bateria ali ajuda muito, eu não sou um cara que vou jogar 32 horas seguidas, né? Então, eu acho mais interessante ali que seja bateria, mas, eu não entendo porquê, a Microsoft continuou com isso, mas ainda assim, um controle desses aqui, caso você vá montar um PC, um controle desses aqui custa 500 prata, né? Então, você tem ali tudo bonitinho, tem um console, tem um controle decente, você tem o sistema da Microsoft, você tem o Game Pass, cara, não tem como você dizer que não é uma opção interessante, não é interessante, pra mim, né? Que tem um computador aqui, top de linha, que recebo peças, de fabricante e tal, mas, pra galera, é um console interessante, né? É uma parada interessante. Eu fiz alguns testes aqui, né? Abri o sistema operacional do console, configurei ali, qual era a minha Gamertag? Não lembrava a Gamertag, a minha Gamertag era de um transcript da Microsoft, lá de, sei lá, de 2003, né? Quando eu fazia as provas da Microsoft aí, de infraestrutura, então eu consegui ir lá configurar o console bonitinho, eu estranhei o sistema operacional, eu achei o sistema operacional do PlayStation 5 muito mais intuitivo, mas é claro que isso pode ser uma questão de costume, né? Eu tô acostumado com o PlayStation já. Fiz o Remote Play aqui, né? Por um, o Xbox Companion não funciona no Series S, eu não entendo como a Microsoft consegue dar uns moles, assim, bizarro, você tem que baixar um outro software lá que ainda tá em teste, um app beta da Microsoft, funcionou, né? Funcionou, mas a qualidade eu achei muito abaixo do Remote Play da Sony, então como eu não gosto de usar placa de captura, eu não sei como vai ficar a qualidade pra poder fazer o streaming no Xbox, talvez eu vou ter que streamar direto do console sem passar pelo OBS, então você vai ficar sem a Holy Arrow quando vocês virarem Prime, quer dizer, eu achei um pouco estranho, testei o Ori, também foi o jogo que eu baixei ali rapidinho, né? O Game Pass funcionou ali integrado o Game Pass do PC com o Xbox, então eu baixei o Ori, o Ori roda em 1080p 120fps ou 4K 60, em 1080 eu achei muito feio, me parece que tá abaixo de 1080, em 4K, aquilo que tá em primeiro plano, você vê que tá muito bonito, né? Mas o fundo ficou meio desbotado, ali ficou meio meio borrado, é lógico que isso é uma primeira impressão, eu joguei o Ori no PC ali, o gráfico no PC realmente é muito bonito, eu ainda vou testar melhor, mas essa foi a primeira impressão, eu acabei estranhando ali um pouquinho, só que aquela parada, né? É uma parada de entrada, eu não sei como é que era o Ori no Xbox One X, eu não sei como é que era no Xbox One, eu sei como é que era no PC, e era muito bonito, e é lógico que eu vou trazer algumas opiniões mais consistentes a respeito dos jogos, eu pretendo fazer uma série aqui debulhando o Game Pass, né? Pra gente ver os jogos que estão disponíveis aí, na retrocompatibilidade, alguma coisa assim, sempre que possível, trazer algum jogo do Xbox rodando no console, vou ver, é lógico, como é que vai ficar essa questão aí de poder gravar e tal, eu não tenho muita expertise, nem no PlayStation 4, nem no 5, eu não consigo gravar no videogame, eu sei que é muito fácil, né? Mas eu tenho algum tipo de bloqueio mental, porque no PC você vai ali, aperta o botão, tá tudo gravando, tá tudo configurado, no PlayStation você tem que gravar, pega no HD, bota no negócio, faz todo aquele trabalho, e provavelmente no Xbox também pode ser assim, caso eu não consiga uma placa de captura decente, então a gente vai ver, eu quero que vocês botem aí nos comentários, quem tem o Xbox Series S, o que que tá achando do console, o Xbox Series X, parece que a Microsoft desistiu de vender, né? Ah não, não vamos vender mais essa porra não, o PlayStation até aparece de vez em quando, mas o Series X nunca mais apareceu, nunca mais apareceu, e aonde tem vendendo aí, acho que elas estão pedindo 10 mil reais, e na minha opinião não vale a pena, né? Você paga 10 mil reais pra jogar Bleeding Edge, né cara? É a mesma coisa que tu comprar um Ryzen 5900X pra ficar jogando CS lá a 1000 FPS, no computador banhado no óleo, então são coisas que não fazem sentido, mas eu quero que vocês deixem aí a opinião de vocês, pô, volta a teste do jogo tal, pô, tem um jogo maneiro aí, perdido lá na retrocompatibilidade, compra aí pra ver como é que tá, vai ver que tem o Gears 2, o Gears 3, que foram jogos que eu não tive na oportunidade de jogar, fora esses, né? Só o Red Dead Redemption e o Silent Hill, que eu sei que eu acho interessante, mas o Silent Hill no emulador do Playstation 3, ele roda em 60 quadros, né? E parece que no Series S ele roda em 30 quadros ainda, não foi mexido, não sei como é que tá, cara, vou ter que testar. Eu achei, desde o início, o Xbox Series S uma boa opção de entrada pra galera, principalmente a galera da pobritude aí, do pecismo, né? Do gabinete Titan Edition, então é interessante, sim, mas eu sei que essa galera não tá procurando jogar nada interessante, né? Eles tão querendo combar ali online e ficar batendo papo no Discord e volta e meia ali vendo uma menina sentada num bananão gigante na Twitch, é isso que os caras gostam de fazer. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, deem as boas-vindas a mais novo Prime do canal, me segue lá na Twitch pra ficar por dentro de tudo, dá o like no vídeo se você gostou, dá uma olhada aos nossos patrocinadores na descrição, compre no link na descrição se você for comprar no Series S, é nóis, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.